Oração à Nossa Senhora do Bom Parto Ó Maria Santíssima, Vós, por um privilégio especial de Deus, foste em zenda da mancha do pecado original, e devido a esse privilégio, não sofrestes os incômodos da maternidade, em nenhum tempo da gravidez e nem do parto, mas compreendeis perfeitamente as angústias e aflições das pobres mães que esperam o filho, especialmente nas incertezas do sucesso ou insucesso do parto. Olhar para mim, Vossa serva, que na aproximação do parto sofro angústias e incerteza. Dá-me a graça de ter um parto feliz, fazer que meu bebê nasça com saúde, forte e perfeito. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo caminho certo e o caminho que o vosso filho Jesus traçou para toda a humanidade. o caminho do bem. Virgem, mãe do menino Jesus, agora me sinto mais calma e mais tranquila, porque já sinto a Vossa maternal proteção. Nossa Senhora do bom parto, rogai por mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL